A gente começa falando de um advogado que foi morto depois de ser agredido durante um show do cantor Fábio Júnior. O agressor foi preso em flagrante, veja. Carlos Juliano, de 63 anos, não tinha a mínima ideia de que morreria minutos depois da gravação desse vídeo. Ele se divertia com uma fã do Fábio Júnior. O show acontecia no clube de campo em Sorocaba, no interior de São Paulo. Brincadeira, amizades e muita diversão. Essa versão alegre de Antônio é como família e amigos lembrarão dele. Nas redes sociais, várias homenagens foram feitas. Muitos não acreditam no que aconteceu com o amigo. Ele era sócio e frequentador assíduo do clube de campo. O laudo de autópsia ainda não foi divulgado pela polícia, mas Antônio morreu depois de ter levado um soco e um chute de Leandro, um homem de 42 anos. Ele ficou desmaiado depois de ser agredido. As pessoas tentaram chamar ajuda, mas foi tarde demais. Antônio não resistiu. A polícia ainda não sabe o real motivo da briga que resultou na morte de Antônio Carlos Juliano, aqui no clube de campo em Sorocaba, no interior de São Paulo. Leandro, o autor e agressor, disse à polícia em depoimento que revidou o empurrão de Antônio Carlos Juliano, enquanto eles estavam na frente do camarim, aguardando o artista Fábio Júnior para conseguirem autógrafos e tirarem fotos com o cantor. Só que uma testemunha disse algo diferente. Falou que, na verdade, o Leandro deu um soco em Antônio e quando ele caiu no chão, Leandro ainda pisou na cabeça da vítima. E por conta desse depoimento, os policiais efetuaram a prisão do agressor em flagrante e qualificaram ainda por motivo fútil. O clube de campo emitiu uma nota na rede social, lamentando o ocorrido e reiterando que os seguranças agiram quando perceberam a movimentação e apenas para segurar o agressor. Em seguida, a polícia foi chamada. O suspeito foi imobilizado por uma testemunha e precisou receber atendimento médico. Logo depois, foi encaminhado para a delegacia. Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida para a preventiva. E os amigos pedem que Leandro seja punido severamente. Por que ele morreu?